Olá, seja bem-vindo ao canal Notícias Hoje. Hoje você vai ter acesso a mais uma notícia quentinha. E quem ficar até o final do vídeo vai receber um presente. Então já deixa o seu like, se inscreve no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Prefeitura de SP muda prazo entre doses da Coronavac em crianças. A Prefeitura de São Paulo aumentou o intervalo entre as duas doses da vacina Coronavac em crianças. A partir de agora, o prazo entre as doses será de 28 dias. Antes, o prazo informado era de 15 dias. A Prefeitura de SP, por meio da Secretaria Municipal da Saúde, SMS, informa que seguirá as orientações do Instituto Butanta e ampliará para 28 dias o retorno para a segunda dose da vacina anti-Covid do imunizante. Coronavac nas crianças de 6 a 11 anos na capital. A Coordenaria de Vigilância em Saúde, Covisa, está reorientando todas as unidades básicas de saúde, o BSS. Para que os retornos sejam sempre agendados após 28 dias da primeira dose, informou a Secretaria de Saúde do município em nota. As crianças que já tomaram a primeira dose de Coronavac e foram informadas que a data de retorno para a segunda dose seria em 15 dias serão reagendadas. As crianças que já tomaram a primeira dose de Coronavac e foram informadas que a data de retorno para a segunda dose seria em 15 dias serão reagendadas. A vacinação para o público de 5 a 11 anos começou em meados de janeiro com o imunizante pediátrico da Pfizer. Na última quinta-feira, 20.jan, a Anvisa aprovou o uso da vacina Coronavac em crianças a partir de 6 anos. Segundo o Boletim Diário Vacinometro, de segunda-feira, 24.jan, a cidade aplicou um total de 25.588.423 de vacina anti-Covid. Cerca de 104,4% dos adultos têm o esquema vacinal completo e 46,6% já tomaram a dose de reforço. Essa foi a notícia de hoje, espero que tenham gostado. Me diga aqui nos comentários de que cidade e estado você é para eu saber até onde está chegando nossos vídeos. E agora pra você que ficou até aqui, vou te entregar o presente como prometido no início do vídeo. Para acessar basta clicar no primeiro link na descrição abaixo. E se você não se inscreveu ainda, aproveite para se inscrever. Te vejo no próximo vídeo.